Trinta e um minutos em Belém, você está no Na Mídia, é o Na Mídia da sua Rolã FM, lembrando que é amanhã, minha gente, é amanhã, amanhã cê não pode perder a Supa, é amanhã a partir do meio-dia, Carroça da Saudade, Alberto Moreno, Nelsinho Rodrigues, Banda Quero Mais, Cheiro Verde, Pop Show, Alanzinho e você, 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 você dançando com a gente lá na Supa, lá na Augusto Montenegro. Lembrando que os ingressos antecipados aqui na Rádio Rolã vão hoje até às sete horas da noite, até às sete da noite você pode garantir o seu ingresso antecipado pra curtir o esquenta dos quarenta da Rolã FM, até hoje às sete da noite, tá? Então você trabalhou, você trabalha, recebeu parte do décimo, separa logo o ventola aí pra você se divertir a valer conosco amanhã lá na Supa, minha gente. Não perde essa oportunidade por nada que ama a festança da melhor qualidade, a Carroça da Saudade vai estar tocando os sucessos que fizeram parte dos quarenta anos da primeira FM do estado do Pará, São Raulã FM. É, minha gente, é amanhã, é amanhã. E também os ingressos estão disponíveis também lá na Supa, na Supa direto, tá? Lá na Supa, na Augusto Montenegro, ali próximo do Grêmio Literário Português. Então amanhã essa festa começa meio-dia. É, meu filho, pra você se divertir com toda a equipe da Raulã FM, a primeira do Pará. Muito bem, pra você participar, você vai fazer o seguinte, vá nas redes sociais da Rádio Raulã, Facebook, Instagram e Twitter. Você vai no arroba Raulã 951 FM, arroba Raulã 951 FM. Curta e compartilhe o banner que está lá, o nosso banner Esquenta dos Quarenta. Você vai curtir e compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais chance você vai ter de ganhar, ok? Então hoje aqui no nosso Namir, estamos de nove horas e trinta e três minutos agora em Belém do Pará. Nove e trinta e três, você tem toda a chance no mundo de se dar bem e o seu nome vai estar numa lista de convidados da Rádio Raulã FM, do nosso programa na mídia, certinho? Então manda ver nas redes sociais agora você que está afim de entrar na base do zero oitocentos, amanhã lá na Supa, ok? Quer garantia antecipada? Já sabe, né? Aqui na Avenida Nazaré, aqui no Edifício Feliz, Avenida Nazaré, em frente ao CAM, esse é o endereço da Rádio Raulã. Até às sete horas da noite, hoje sábado, pra você garantir seu ingresso antecipado. E lá na Supa, no Augusto Montenegro, direto, tá certo, minha gente? Não vale pelo WhatsApp, o que dá valendo é pelas redes sociais, tá? Arroba Raulã 951 FM. Muito bem, agora eu vou dizer os primeiros ganhadores de ingressos, nome garantido na lista de convidados. Preste atenção, Aline Almeida, saiu para Aline Almeida, Ricardo Raiol, Reginaldo Santos, Guarani Santos, Silvana Ribeiro dos Anjos. Essas são as cinco primeiras pessoas que eu estou sorteando aqui no nosso Na Mídia, na Raulã FM. Estamos de nove horas e trinta e cinco minutos em Belém. E agora, neste exato momento, estamos fazendo uma live pra você. Vamos olhar o Afonso Melo. Como é que o Afonso Melo está? Tá aqui, ó, lindo e maravilhoso, hein? Ah, coisa linda de babai. Essa é fórmula única, não tem a fórmula um, né? Essa aqui é fórmula única, filho único. Pronto, coisa linda de babai. Tô na live aí da Raulã FM agora no Facebook. Se você quer ver o que tá acontecendo aqui na Raulã, é só você entrar lá no arroba Raulã 951 FM. Estamos fazendo uma live agora ao vivo. E vá lá, curta, compartilhe, manda ver, se divirta, valer e garanta o seu nomezinho na lista de convidados da Rádio Raulão. Que, minha gente? Pronto, dado o recado então. Dado o recado. Daqui a pouquinho eu vou sortear novos ganhadores, tá? Pra você que está curtindo e compartilhando a nossa live, você que está indo lá, você que está curtindo o banner da nossa ação de amanhã, dessa festa maravilhosa lá na Suba. Vai lá, curta, compartilhe. E você é nosso convidado especial. Daqui a pouquinho eu vou dizer novos ganhadores. Quem saiu primeiro aqui hoje, Aline Almeida, repetindo, Ricardo Raiol, Reginaldo Santos, Guarani Santos e Silvana Ribeira dos Anjos. Silvana Ribeira dos Anjos. Lembrando que tem que levar a identidadezinha, levar a identidade, apresentar na portaria e você pode entrar até oito horas da noite, tá? As pessoas que estão entrando nessa lista, vale de meio dia até oito da noite. Depois disso, não mais, tá? Aí vai ter que comprar ingresso, vai perder a oportunidade, tá certo? Então manda ver aí, estamos de nove horas e trinta e seis minutos em Belém do Pará. Me dá um tempinho que eu volto já já trazendo mais música pra você, aqui na primeira, na Raulã.